e estamos dessa forma tudo bem travadinho olá pintura vem posterior né quando terminar para lá a gente já pinta tudo aqui lá lá na fazenda de janeiro certo tudo firmão tô andando bem tranquilo em cima e as telhas velhas estão tudo ali ó e estamos indo embora almoçar né vem almoçamos aqui a própria água já faz a lavagem daqui a pouco está querendo chover beleza cobrindo até aqui na mulher aqui ó tem uma trinca ali né no vizinho que é o vizinho mas já colocamos para lá para tampar beleza não ficamos assim ó e agora deve ser 5 horas da tarde mais ou menos umas 17 horas começamos 10 horas 11 12 7 horas de serviço limpamos telhadinho conforme vocês podem ver aqui ó tudo parafusado certo o parafusadão e aqui terminamos beleza agora vamos fechar ali e janela estaremos lá e não esqueça deu seu sim inscreva-se no nosso canal esteja com nós sempre estamos com vocês e os três primeiros que chegarem no comentário tá certo os três primeiros ficaram aí na tela final com marcos mestre para o resto da vida e o primeiro o que chegar no comentário do vídeo colocado postado tá certo o primeiro será fixado no topo do comentário para sempre presente de natal de marcos mestre beleza ficamos assim então estamos aqui finalizando né praticamente praticamente certo agora vamos só fechar aquele buraquinho ali e fazer mais um reparinho ali na lacalha e fui almoçar né 5 horas da tarde obrigado deu seu sim e aqui estou muito obrigado a você que está me vendo aí e venha com nós conheça os quatro mestres e seus amigos taca seu vídeo para ser divulgado nesse lindo canal que será o maior canal de marcos mestre certo ela é meio paradão lá mas ele vai começar a funcionar legal em 2018 eu vou cuidar dele beleza então entre nos quatro meses seus amigos leva seu vídeo lá foi um link lá no canal ou em qualquer canal do marcos mestre autorizando aí eu levo lá para ser divulgado e fica com os maiores do brasil canal 4 marcos mestre 4 certo os quatro mestres e seus amigos canal 1 pulo do marcão canal 2 marcos mestre ao mundo canal 3 marcos mestre e um minuto canal 4 os vídeos e rádios